Eu acho que tem uma ligeira vantagem, quem joga em casa, a motivação, a torcida, sempre maior, é claro, na maioria das vezes é assim que funciona, então você tem sim uma pequena vantagem, mas a gente sabe que no campo existe a disputa, existe a qualidade dos jogadores, então acho que vai ser assim, a gente sempre costuma falar que é decidido em alguns lances, uma bola parada, um descuido de alguém, é o detalhe, porque é difícil que uma equipe jogue muito melhor do que a outra, quando tem um clássico desse nível, quase sempre você tem um equilíbrio maior, é um clássico muito disputado, e o pessoal fala que o clássico é mais uma luta do que provavelmente um jogo, e é verdade, em termos disso, porque você não pode entrar num jogo como esse, sem ter aquela vontade, aquela garra, isso é o principal para jogar um clássico, entrar com tudo e tentar buscar a vitória, então acho que talvez seja uma das vezes mais difíceis de dar um prognóstico para um jogo como esse, porque os dois times estão jogando bem, então com certeza eu diria que seria um empate. Obrigado. 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 Obrigado.